A mensagem apareceu A mensagem apareceu Trocado os nomes Mas é Dante e Dum Orelha, Dum Erwin pela Losers Dante pela Winners, Brian e Nina Conseguimos, chegamos aí no centro de Nova York Leo Chaves É isso Todo mundo feliz E o Blood Bomb na tela Blood Bomb não pode faltar, né Vai pro Greg Dá certo no chão Mais um 3, 4 mágicos Tapão na cara ali Um round aí pro Dom Orelha Olha esse O Hayashibá inspirado Ganhou do cara que tava atrapalhando a esquina e falou Agora vou, agora eu vou Olha o grab Ó, trocou de grab Belíssimo setup Agora vai levantar, como é que levanta Complicado de levantar Puxou, escapou, conseguiu o counter hit Launcher com orelha apertando o botão animais Lembrando desse deck, hein, brother Toma o counter Exatamente Ainda dá pra quebrar, inclusive Ainda dá pra quebrar mais tarde A janela menor Difícil? É difícil Não, é que... A gente fala como... Achei que não é coisa impossível É, que nem como não fosse powercrush É, que realmente não tem Tem que adivinhar Tem que adivinhar Tem que adivinhar Mas lá vai ele A gente vinha uma boa vantagem Porém, no começo desse round E já ganhou dois rounds Consegue! O terceiro... Ai, droppou o combo! Primeira vez que eu vejo o do orelho usando essa... Essa string nesse... Nesse evento, né? É, né Mas olha... No evento passado ele usou bastante Usou bastante, mas agora ele dropou o combo E agora tá em perigo Muito grande E olha o grab Não vai matar por causa da barra cinza O sweep F1 Nossa, Orbital no low Vai combando agora Tem rage Dropou o combo também Pune Ih, deu R.A. Essa coisa defendendo ali de boa Muito inteligente essa ideia do... Do Dante, né? De fazer da Ford um 1 e R.A. depois É punível, né? No momento 10 Mas... Geralmente você espera um pouco para... É difícil o cara punir, né? Porque você tem o medo do segundo hit Do terceiro hit Ele pode atrapalhar um pouco a punição Eu achei muito inteligente a jogada Foi interessante Mas o Doom já tava ligeiro ali Ficou esperando Ou sou bem punível mesmo Eu aqui assistindo eu tomei Eu acho que eu tomaria também Eu tentaria punir Eu tenho certeza que eu tentaria punir Só não sei se eu tentaria rápido É isso que eu ia falar Se eu conseguisse punir Beleza Se eu não conseguisse punir Eu tinha tomado esse R.A. Mas olha aí O Doom Orelha tentando forçar A Lizzie atributa A barra cinza Tem toda a Orbital E leva tiros Primeiro round Já vai pro Doom Orelha Sentindo o cheiro do reset Ele tá indo muito bem É muito bem Olha isso É isso Olha o Hit Burst Defendeu Low de novo Hatch de Kick Hatch de Kick Olha o Power Crush Agora o Hit Burst Ativado Aqui um Hit Smash direto Dando interessante Ainda tem um pouquinho de Hit Acabou o Doom Orelha Vamos ver o que ele vai fazer Nossa Aqui esse FMAZ pegou Levantou bem Uh Tá vivo ainda Nossa Agora o Doom Eu gostei do Perry ali Do Dante Pra poder Paisar ali a A String Mas o Doom Se afogou de No final também Vamos lá Hit Burst Agora na parte do Doom Orelha Vai trabalhando bem Orbital Opa Passou voltado Ali Não fez nada Pega baixando Garante o golpe Hit tá acabando Do Dante Tome Hit Smash Agora os dois sem Hit Pressão boa agora Do Doom Orelha Do Dante Tem que trabalhar Tem que trabalhar No canto Down 4-1 Pegando em Counter Hit Garante o tapinha Ali Então Down Garantido E Mais um round Ali para o Doom Orelha Já começa no Hit Burst Interessante Eu não achei Nunca de fazer isso Hatsuki Pegando em Counter Garante o soccer kick Mais um Ficou no chão Toma Olha a defesa Boa Na defesa Muito boa Hit Oh Punição Orelha Lindo o Whip Quando enche meu Amigo do céu Tá jogando pro canto Mas acabou dropando Como Estendeu demais Mas é um round float Boa A gente agora Olha a parede A gente vai atrapalhar Mas não consegue Atrapalhar o do Orelha E faz 2 a 0 Caramba Muito bem aproveitado O Doom Veio 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 Muito bem Para essa Final Aí para o A Gran Fire Na primeira Na primeira etapa Ah é Vamos Tá indo muito bem Por aí Então não tem o que fazer 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 É Olha Olha Quebrou bem Eu tô Aí 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 Foi fraca É uma vantagem Que ele tanto Em vez de se Ele só De usar E aí E o Doom Ele já não Para Tentando Deu trade Ali Mas olha O dano Que tomou Nossa O bagulho Tá no chão Meu senhor do céu Meu Deus do céu Alguém Né Esse gol Pelo menos Deu Não pode defender Não pode ficar no chão Me ajuda aí Né 4 Ih Tomei 4 2 Outer hit Tá tombando agora Vai jogar na parede Carrega E aí É uma defesa Que delícia Pior que ele é uma trancão Verão Porque ele é Que espécie Boa Boa Wake up Tem que pagar O garrão E o hit smash Passando por baixo Por cima do low Tem esse mapa aí Que é o mapa do banheiro Né 1 2 1 Agora sim Conseguiu Tá vendo Agora daqui a pouco Você vai te pedir Porque é o mapa do banheiro Chegando na minha história Olha lá Olha aí Pegando Levante Só um bloco Acabou Tá impressionado E não abaixa o high Faz o hit burst A vantagem boa Do Dona orelha Mas aí levou o off Dez com um 2 4 Combando agora O Dante Quase a parede Levantou Power Bomb Opa Boa Blood Bomb Perdoa Mas ele levantou Dez com o lado Mas tomou 1 mais 2 E mais um round Pro Dona orelha Mais dois rounds Ele consegue resetar Já hein Mas o Dona está na vantagem De round por enquanto Ih, vai pegar a counter Não, quase 1, 2 Faz o hit burst Saiu bem Mas dá um patrão Vem pela resposta Pega a baixada de novo Garante o que você é F2 Vai dando mais pressão Mais um low Burst Nossa Uau Já é triple Conseguiu esquivar E ainda consegue ali Uma punch Consegue jogar no canto A parede não quer largar o boom Saiu do canto Kick smash Pegou meio no ar Então vai dar o dano Bem embaixo Aí ele back 1 Pressão Power crush Mais dois de novo Vai rolar E consegue o canto Do down 3 Mais um round por Dona orelha E agora reset o point Pra ele 4 em 1 Acertei pro God 2 em 1 Hit burst pra cada lado Mas tem que sair da vantagem Vai rolar Uh Boa Kick up de novo Power crush Garantindo mais um Mais um Tapão Vai lá Ele cut her Hit smash Kick Kick Energia tia Up Nossa Eita Tentou a posição Ali Boa Abaixou bem o grab E consegue um off-flat Boom Tá vivo ainda Mas ele já tá ligado O Doom tá falando isso Toda noite Da hora né Fez umas jogadas Muito boas De leituras boas né Então vamos ver se vai continuar assim Ou se o Doom Não vai conseguir Um 2x E o count hit Pegou Do cara no terceiro hit Mas acaba dropando Com o Dante Continuando no banheiro Ah não moro pra punir E levou a posição de volta Olha o Trush ali Hit Burst Seguiu Agora do Damage Faz o Jerry Faz o Hit Smash Acho que não mata ainda É isso Tem mais um pouco de vida Wifu Poder ser a caixão dele Agora O Gab Hit Smash Entrou também Vai recuperar um pouco de vida Ali O Doom Uh Conseguiu o agarrão Meu Deus Olha o Slide Rage Art Bem colocado Ali No plus frame É Quando você ganha Nesse negócio Você tem que dar Toço Prêmio pra abertar Né Um round Para o Dante É ali Saboroso O Dante Não tem medo De usar rio não Faz o nosso tempo Certinho Muito bem Procado E como é que funciona Para você Para você Parofar Depois eu conto Para você Vamos ver se Continuem Depois eu conto A história De como é que se Parofar É a teoria Certa É a teoria Da farofa É Vou mostrar Eita Deve estar meio complicado A punição veio boa Estão usando em câmera lenta Tipo Matrix Um tomo por segundo Um tomo diminuto O Doom Também não deve estar Com a conexão mania Agora o Dante A parede Tá lá Ih Não fez tudo A conexão Da vez E a rua Suadinha Não tem um 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 Uau Não vai pegar Ele fez esse tapa Ali Ele já tinha que fazer Arrear antes do tapa Enfim Ele tinha que dar Arrear direto Uh 2 round Agora pro Dante Def 1, 2 Def 1, 2 Olha Consegue acertar o golpe Novo Da Nino Isso não É o Hitbrush Pra sair da pressão Ih O Hitbrush Estou Com a orelha Não, dessa vez não Toma Ei, ei, ei É Então como Qualquer juggle Só foi o Float Ih, o Duck Jabb Ih, o Duck Jabb É 4 Onde parou Do orelha Acho que agora Tá de boa De novo Fite Ah, você viu o Hit No Jump 3 Ah, ah O Hitbrush Tá aí, já No Jump 4, o Hitbrush Agora na parede Já fica dropando O final Mas a pressão é dele Olha o Tip Dermid Olha os tiros Já é cachorro Ah, não Ah, não Meu Deus Nossa, o Trit Não Nossa, acabou o HitPay na hora Tem que ter o Hitburst 3, não foi mil Ah, então reverso não dá R.A. direto Esse R.A. direto Vai tirar um Não foi no Hit, né Não foi no Block No All Splat Alvo travado Oh É que foi de boa Aí foi no Vida ali também Não tem Barra 6 Agora o Doom Tem o Rage dele Meu Deus Nossa 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 Não acreditou Nossa Dá um 4 1 O que ele fez? Ele responde de novo Ah, Redskirt Só que ele ganha Tiro Mais um Mais um Outro trecho Oh, louco Eita Em vez de levantar Pune com o WS1 Ele pune o Back 1 Pune o mais difícil Mas toma Dá o Back 1 mais 2 Aí o Hitgate ativado Vai tentar Mas ajustou ali Pra dar o All Splat Eu não tomo Agora complicou Ficou esperto no chão Mas travou de novo Não sei o que tá acontecendo E o Hit Smashing de longe Pra caramba Eu acho que puniu Aquele do WS2 E 2x2 Poxa Essa luta tá bonita, hein Não, pô Funciona assim Quando eu acho Que o 1 vai ganhar O Boto 1 Quando eu acho Que o 2 vai ganhar O Boto 2 E é assim que funciona Muito bom A Michelle Aí Pô, aprendi a farofar Assim Pô, essa técnica É uma das melhores É só acreditar No que tu vai fazer Ó, mas aí O Dante tava trabalhando Muito bem Nossa Sobreviveu por um pixel Vai dar muito dano Agora esse rei de arte Talvez nem tanto Porque ele tava no ar Pronto É, realmente O ar ali Atrapalhou Pra quem não sabe Por causa do ar A gente vai para o Dante Começa Ele começou com o Hellsweep É. Fez Naked, né? Eu tô comigo já, mano. Tentando surpreender. O resto do Kiko pegamos. De novo. Não levantou de novo o Doom. Hitbush pra todos lados aí. O Dante acaba sendo na vantagem, mas toma um pouco de novo. Agora vamos ver. Não. Grabzinho. Não quebrou. E a parede vai ajudar a dar dano. Outro easy hit smash de novo. Bombei agora. Última chance aí. No round. Três. Ah, meu. E o Grab. Ih, fica no chão. Então tome. Round por 2, nega. Fica no jogo. Boa. Escapou bem ali do round de hit. No bloco do chão. E o Burst agora do Dante. Consegue o terceiro hit. Os dois tem strength com jab. E o terceiro hit pode ser o campo hit. É. 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 Low. High. Derritinho. Derritinho. Obrigado, cara. Hitmash. Nossa. E o IFO. E o cara tava preparadíssimo. É. O olho daquela. Você acha que aquele alvo lá é só no RA? É direto, mano. É mesmo. Hitburst. F1. F2. F1. Boa. Emissão. F1. 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 do Daltre está... Está fazendo show. Está livre, hein? Nossa, o Jati Roper pegando no Sades. Ela não só está fazendo show, como ela está de graça o torneio todo, né? A única coisa que ela tomou de punição foi o Perry, do próprio Grime pelo Dante. E o Dano veio pesadíssimo. A gente deixa agora para o Quarty Taunt. Muito bem feito. O cara deixou o show para o final, hein? Os Taunt vão começar a sair, Léo? Sei lá. Vamos ver. Olha isso, a Hayashida chegou muito bem. A parede está até que próxima, hein? Para mim, ela não consegue, hein? O Hit Burst vai com certeza. Olha a parede. Olha essa parede. Olha essa string, como é que está. Tentou o Perry. É unseito no Deck 8? É que não dá para esquivar, né? Ah, não, sim. É porque dá para baixar o segundo Hit. Mas tem um 3-2. Ah, é porque dá para baixar agora. Não, é porque não dá para esquivar o terceiro. Agora tu é obrigado a baixar o segundo. É porque o Down 3-2 não é launch. Mas ele garante, na parede, por exemplo, é complicado. Ele garante o Down Back 1-2. É que tem feito um M8 também, né? Então, ali apenas... É. Sim. Deixa para ele assustar. Mas olha aí, o Counter Hit para o Doom Orelha. Vai tentando... Não sobe. Enquanto ele bate, né? Quem disse que fazer o perigo dos adversários não te cura, né? Ele vai se curando o tempo todo. Barra cinza. Olha esse Flosso no Chinese. Consegue converter bem. Tem Hit ali para usar. Faz um Hit Dash. Acaba dropando. Jogou muito para cima. Será que ele vai tomar um R.A.? Tomou R.A.? Um counter. Passa o Step 4. Alvo travado ali. Estamos na praia, mas a alegria acabou. Boom. Ganho gigante. Recupera um pouco de vida. E tirou bastante do Doom, hein? Opa, mortal para trás. Além dele estar... Que alegura! O Novo está no low! Que alegria! Que alegria! Que delícia! Boom! Nossa, que leitura! Batear um gigante! Rapaz, está tirando o maluco, velho. O cara te voltei no trigger ali e deu orbital em você. Aí não. Toda hora não vai funcionar. Até pausou o jogo. Travou, travou. Voltou, voltou. Vamos lá. Vamos lá. Eita, já veio direto. Não veio de H.Bush aqui, não. Tomou ali. Perdeu até a armor ali. Olha que step... Mano, que rachida. Perdão, mas olha o sweep. Vamos ver o que ele vai fazer depois ali. Depois das pausas dos comerciais. Agora voltou. O Perry! O que o Perry esteve nessa partida, hein? É verdade. Bom dano. Agora mais um miscrut. Só para levar. E dá um 4, um. Dá um 4. Aparece que não, né? Mas dá high rush. Quem mais tem esse placar? Win no canto ali. Eu acho que não. Ninguém tem win ali. Não aconteceu. Saiu? Aí eu não sei as regras que acontece. Parou bem na hora que o Doom ganhou o round, né? E ficou 2 a 2. Bom, vamos lá então. E o primeiro round vai com o Doom ali, né? É... Ih, travou de novo. Round 2. Fight! É engraçado que o Dante é do time lá maldita. E a sigla é LMDT. E aí é do MDT. Travou de novo. Tá esquisito, né? As primeiras vezes ele não foi assim. É, mas... É, pois é. É estranho que tava de boa, né? Na outra. Mas vamos lá, então. Um round com o Doom ali, por enquanto. Espero que pra eles estejam de boa, né? É, mas é um pior, né? Tiros. Nossa, que whiff. É, acho que já tava no botão ali. Já só apertou. 2-4. Pegou um alto. Não deu hit dash. Meu Deus. Pressão agora. Tá sem Snake Eyes. 2-4 de novo. Blood Bomb. Pega ali abaixado. Tá 1-2. Boa defesa. Uh! Tá whiffando aqui. Uma vez sim. Uma vez é humano. Duas vezes é burrice, né? O Léo botou o Max. Mas olha aí. Calta e hit lounge. Agora se ele fez o combo certinho. O aparelho tá logo ali. Quase que passa em branco. Mas ele consegue. Hit burst pra continuar a pressão. Dando a joelhada. Passa. Defendeu, mas não puniu. E por que ele ativa o hit burst. Agora é a pressão. Não abaixa o high. Power burst. Blood Bomb. Pressão demais da parte do Doom Orelha. Não quero deixar ele. Eu tenho encarrapado. Deu dado. Mais Blood Bomb. E agora. Rain 1x2. Tá plus. Ah, Back 1. Eita. Não quis nem saber do Back 1. Do Plus do Doom Orelha. Do Back 1 direto. Pois é. E aí é 1x0 aí para o Doom. Do Doom Orelha. Em princípio. 1x0 para o Doom Orelha. Pois. Parece que o pessoal vai continuar jogando assim. Então. Deoricamente tá 1x0 para o Doom Orelha. Travou logo de cara. Voltou. 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 E é isso. Já começa na ombrada ali. Quer ser aqui mais dois. Red de kick. Mais um red de kick. Hit burst interrompendo. Red de 2 em counter hit. Nossa. Quase que ele passa baixo. o YouTube ali. Dá um 3. 4. 3. De novo. Counter. Nossa. Hit smash é porrada e tiro e bomba aqui, Ramiro. Eita. Defende. Eita muito. Porque tem porrada e tiro e bomba para os dois bonecos mesmo. Pegou em flush. Dá para matar, hein. Vai chegar longe. Ah. Não entrou. Mas pegou no chão, hein. Pelo menos. E o lowzinho para finalizar. Não. O 3 finalizou. É isso. 1 round para o Doom Orelha. Aí. Essa string do... Achou. Ele achou o sucesso. Ele achou o sucesso. O Leo falou que a string estava fazendo a chão e o jogo. Oh. Não teve punição dessa vez, né? Pensei que a gente ia ver um doblec 3 mais 4. Tem a pressão. Power curse. Nossa. Deu sorte agora o Dante. Ele estava perto de morrer. Tem que ter um... Opa. Boa. Linda. SS4. Nossa. Down 4 e mais um match point para o do Orelha. O maluco veio on fire. Vamos lá. Está até travando o jogo. É muita potência. O jogo não está capitalizando. Olha aí. Essa esquiva vai vir. Trabalhou bem mais com o Silvante agora. Tem um pouco... Pegou uns poucos. E agora o sidestep para capitalizar. Ih, levou de bobeira. Essa continuação até eu tomei aqui. Ele não usou nenhuma vez. Ele tinha usado com média, né? As vezes que ele usou foi pouco. Boa. Pressão no canto aí na parede. É muito rápido esse Unblockable, né? Até não é tão rápido. Mas aqui tem a versão rápida aqui. É, a versão rápida é boa. E a versão Unblockable também é rápida, né? Não dá tempo de tu ver que... Agora é Unblockable. Pô, é muito rápido. Nelo dá Unblockable, né? É. Será você para a parede, né? Muito bom, tu viu? Nelo, tapando de tiros. Consegue o Launch. O Launch está dando o combo agora. É o Dante. É porque o Nabila põe um quanto. Deixa a vida para ele. É por causa da racinza. Consegue belíssimo o Uf. O Launch dele levantando errado. Não vai matar agora. Talvez se o Uf. O Hush dash, talvez ele mate. Um. Fazer. Fazer. O que é forte demais. Sete pontos para os dois agora. Será que o Doom Arena vai fazer o 2x0? Ou o Dante vai empatar? Eita. Eu gosto de assistir isso aí. É. A gente quer dizer que a sua utilidade é para passar por cima. Eu baixei. Ai, né? Tem o caso ali. E garante um combaço. É lindo. Ele vai tapar. Que step consegue punir com o Grab só? Frente, frente. Três garantido. Vamos pre... Tira a barrazinha também. Boa. Bem defendido. A punição não foi das melhores, né? É. A parede ia acabar atrapalhando também. Podia ter punido com o WS2, né? Ah, o Fisherman, né? É. Ia fazer um combo melhor. O Hit. Reis de arte. Eita. Pegou impunish. Pegou impunish. É possível que o Budum fique vivo pelo life. Ele tá ali. Olha lá. Cobimura um pixel. Mas ainda tem vida. E o lowzinho chegou. Perigual. Perigual. Terceira etapa aí. Vim tentando ser bicampeão. Da tanto... Ganhou a segunda etapa. Ganhou a terceira. Já fez uns três grandes finais. Foi com o Remy, né? Olha essa tentativa de punição. Não teve uma boa punição por parte do Dungeon. Inclusive, né? Acho que ele não imaginou que não iria punir. Sim. Ah, ele não imaginou que tomaria, né? Tô no susto ali. Sim. E conseguiu mais um counter aqui. E first. Ah. Foi dentro do Dungeon agora. Salvou ele. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Tem barra cinza pra vender. Podia ter morto. Agora. Defendeu bem. Tomou ali o hit aí. É o que a gente falou mais cedo, inclusive. Um, dois. Ai. Consegui a punição agora. Grab pegando. A parede atrapalhando o Dante. Não. Meu Deus. O low. Interrompe. E agora? Os dois. Parei ali com qualquer coisa. Pode matar qualquer um. Velhíssima defesa. Não. 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 Muito bom esse round. Muito bom esse round. Ninguém queria ganhar, Léo. E ninguém queria perder também. Os caras fizeram tudo ali pra não perder o round. Pô. Foi muito bom. Tentando não morrer, mas não queria matar o outro. É. Hit burst. E aí o... Olha o que é. Gary do Snake Eyes. Não dá waspete. Graças a Deus. Conseguiu sair. Olha como Doom livrou a parede ele muito bem, né? Só rolando pro lado. Foi tipo Dark Souls isso aí. Veio garantinho. Ivory Cutter e... Dá um 4. Ivory Cutter é tipo menos 4. Uma coisa assim. Força. Agora sim. Ele abaixou. Voltou ali. Agora ele vai tomar cuidado mais pra fazer esse golpe. Ou vai continuar. Teremos. Logo mais. Porque acerta o golpe. Acerta o golpe garantido. Vai tentando pressionar hit burst agora. Uh. Novo and cross. Interrompe bem. Então vai fazer o golpe rápido. Estepou nas costinhas. Mas daí não tinha mais hit. Mas garante. Deve um ali. E mais um round pro Dante. 7 points pra ele. Pra fazer 2x1. Tinha que ser 2x1. Dante ou Dante. Voltando mais pro Dante. Rebirth. Vai rolar. Back222. Pegou o encounter. Garantiu o terceiro hit. Mais um double jab. Hit burst pegando na pontinha. Nossa. O 22. Back222. Interrompendo ainda o eletric do Bryan. O KCB do... Uh. Nossa. Perrolar. Perrolar. Dá pra matar? Será? A parede tá ali. A parede vai ajudar a matar. 24% né. Boa. A defesa e a punição não veio. Mas o hit smash veio. Tem muita vida ainda o Dante. Tem que tomar cuidado ali. Ô. Doa orelha. Fui mal. Era o jet up agora. Mas o grab veio pra finalizar. E é 2 rounds pro Doom também. Agora é a hora da verdade. Tá assim direto né. 2x2. 2x2. 2x2 da hora. Exatamente. Até caiu uma né. Pôde até. Caraca. É literalmente a quarta vez que acontece isso. Tá muito bom essa partida. Tá muito bonita esse chicho. Não abaixou high. Powercrush aí pros 2x2. Mas o David Amosplett dá pra matar agora. Não se ele dropar o combo. Hit smash. Ah. E o IWS4 que vai finalizar. 2x2 pro Doom. Foi o Dante. Depois do Tornado S2 pro Powercrush. Que ele jogava duas vezes. Ah pô pra caramba. E o DS eu carregado e matava. Vamos lá. Brian e Nina. Potencial última luta aqui agora né. Se o Doom ganhar. Acabou. E é isso. Tá vamos nós. E vamos lá. Começou com a string do Jaguar. E o Hitbush quase. Porque ele pegou até no ar ali. Ele não combina. Muito bem trabalhado ali. A porta do mais 2. Ele usou do acorde 1. Nossa esse golpe pegou na defesa ainda. Estamos no hangar aqui hein. Tem. Tem varanda. Tem explosão lá embaixo. Muito grátis. E o Doom tá whipando muito que golpe. Nessa partida aí. E o Brian tem um whip punch muito bom né. O F4 1. Faz milagre. E até agora não usou nenhuma vez. Esse punish de frente 4 1. Normalmente ele tem utilizado pra punish longos. Ele tem usado o Q7 1 mais 2. Vamos ver. O World Hold foi pro do orelha. Vai defendendo ali o Machine Gun. Sai do Step 2. Pegando mas dropou o combo. Tentou orbital. Faz o Hit Burst. Precisa defender. Se escapa é Mount. O Duck Jam. Precisa ter a só baixada e punido. Já vai dando muitos slows. Tentou punish. Não puniu também. Powercrush por Powercrush. Hit Burst por A1. Hit Smash dog em seguida. Ainda tem um Snake Eyes pra gastar. E faz ali o Smash 4. Gasta boa. Mas não consegue o Tornado ainda. E é só fazer o Banshee. Round 3. Ficado aí. Tudo bom aí. Sem a chance de ganhar. Mas tava vacilando. E o Dante não vacilou. Não deixou passar em branco. Assim como o Scalper Hit. Ele tá aproveitando muito bem. Vai jogando pra parede agora. Hit Burst. Tentou. 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 Uau. Então na boa. E o Kahn. Terrigo. Que coisa linda. Vamos ver o que ele ia fazer. Vamos tentar jogar pra parede ali. Vai lá pra baixo. A parede ajudou um pouco. O Dono não morreu naquele momento. Mas ainda o Lowe veio. E finalizou. 7 point gigante pra fazer 2x2. É que vamos ter a primeira hit aqui no Final Out. Hit Coach pros dois lados. Toço com um hit ativado agora. Com metade do tempo. Pressão do Anima. Tapou bem. Puniu mal. Tome Hit Smash na hora do Armor Move. E agora vai rolar Hit Smash também. Tome também. Dono Orelha. Vamos lá. Vai dar bem parelha. Mas o Beck 1 passa lotado. Punição muito boa agora do Dono Orelha. Joga na parede. Não consigo dano maior. Mas consigo dano a mais com a parede. O Hit Rage Art pegando na pressão. De novo. Não vai matar nem nada. Não se preocupe. Estamos vivos. Bom. A Lowe está com a vantagem de vida. Mesmo com essa curadinha. Mas agora é o Dono Orelha que está no hit. Rage. Não matou ainda pegando a float. Usei para finalizar. É. Mas o gol veio do Dante primeiro. Que é um gol mais rápido. Tudo igual, pô. 2 a 2, meus amigos. Prêmios do fim. Eles não querem. Pô. Dar o braço de torcer de jeito nenhum. Porque está muito maneiro essa partida. Está pegado. Está pegado aí. Vamos direto para o hangar. Então vamos finalizar. Não. No hangar. Decidiu trocar. Nada. É isso. Passei aqui mesmo. Pressionando bem agora o Dante. E o Burst pegando agora. Foi metade do life no Orelha só nos Pokes. Sim. Vai acertar mais um. Se mexe agora na defesa. Hatch de kick. Não sei saber. Toma um parry. E garantiu. O Rowzinho não deu. O Tech Row. E acaba garantindo o round. E para o Don't. Começa bem. Repara que os Pokes. Eles não geram lives recuperáveis. Não. É só no juggle. O juggle. Só o juggle que dá recuperável. Os juggles e os chips. Sim. Acertando no normal. É só. A partir do momento que você acerta o combo. Tanto que se você começa com o combo direto do juggle. É só o máximo. Eu acho que é mais para ajudar você a ter comeback. E tem chance de recuperar para o juggle. E olha o counter hit. Parece que o Dante está indo para levar essa luta. E esse campeonato. Já está no final 9 para ele. Se ele ganhar esse jogo já acabou. O dano. Agora o Tua Orelha vai ter que modificar muito a luta. Nossa quase que ele morre em 1-4-1. Tem recuperação de life aí. Acerta o mal completa. Meu Deus. Olha agora a gente tem chance de ver muito life na tela. É agora a hora. Não. Dropou o combo. Rei de arte. Estudante. Ele estava esperando. Foi equipado. Cadê a punição do Tua Orelha? Meu Deus do céu. Não tem luta. Corre a punição dele. Meu Deus. Fluid bombo. Finalização. Nossa. Acho que a Leg trolou ele ali. Eu acho que eu nem vou exigir que trolou ele ali. Não porque ele fez back 1-4. Você viu que ele fez o back 1-4-1. Mas a punição não fez sentido ser um back 1-4-1. Ele poderia ter punido quando a Forge 2. O Grab. Qualquer coisa. Eu acho que ele errou a condição. Ele estava... Não confiou se fazer um comando. Já passou um ano para trás. E olha aí a situação muito complicada. Será que vem mais um Comisivez? Meu Deus. Meu Deus. O Tua Orelha vai ter que fazer chover. Ele é campeão do game para o Atulatã. Que luta maravilhosa que ele ofereceu aqui para a gente. Exatamente. Parabéns.